Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, como eu tinha falado pra vocês hoje lá na comunidade do canal, tá? Eu falei pra vocês que a gente ia falar sobre um novo jogo, certo? Mas que infelizmente, mano, a gente não pode jogar ele, tá ligado? A gente provavelmente pode nunca jogar esse jogo incrível, que foi mostrado em 2017 ali, em 2018 Foi mostrado mais um pouquinho dele também, esse jogo aqui, ele consiste do game Reborn, tá? Reborn, ele é um jogo de terror, né? Jogado em primeira pessoa E ele foi feito por um estúdio russo, chamado Knife Entertainment, tá? A gente fica, mano, eu fiquei encantado quando eu vi a gameplay desse jogo, tá? A gente viu o projeto ILL, né? Vocês estão ligados que eu postei aqui, frequentemente eu postei, assim, com uma frequência de 3 vídeos, se eu não me engano A gente explicou sobre o projeto ILL, né? Viu a grandeza que o game pode virar Só que assim, mano, esse Reborn, ele é muito, assim, ó O potencial dele é absurdamente maior do que o ILL Mas por que que é absurdamente maior do que o ILL? Galera, o ILL, ele tá, digamos, que num projeto o alfa do alfa, tá ligado? A desenvolvedora do ILL, ela tá procurando desenvolvedores ainda Pra dar andamento no projeto, tá ligado? Tem muita coisa ainda que tem que, assim, que eles tem que analisar, que eles tem que ver Pra aplicar nesse projeto ILL Aqui no Reborn, a Knife Entertainment, mano, ela já tem uma equipe formada, tá? É uma parada muito bem elaborada Inclusive esse jogo aqui, ele roda no motor gráfico Unity Vocês estão ligados que o motor gráfico Unity é muito louco Tanto ele ali como o Will Engine, tá? É muito bom E assim, os conceitos de gameplay que esse jogo aqui apresenta, cara São fantásticos, fantásticos mesmo Ali os detalhes da mão do personagem Das armas, as ambientações O menuzinho embaixo ali A gente traz ali, tem uma semelhança muito grande com Resident Evil 7 Principalmente, né, na questão do menu das armas ali Assim, é uma coisa, mano, sem explicação Do porquê que Project Reborn, ou Reborn, né, ele sumiu O jogo era pra ter chegado em 2018 Ele foi anunciado ali, né, ele teve, digamos assim A sua primeira divulgação em 2017, certo? E aí a empresa divulgou que ele ia sair em 2018 Mas não virou nada, nunca mais a gente ouviu falar nesse jogo aqui Nunca mais, tá? E eu não entendo que, assim, ó Eu andei pesquisando bastante sobre do porquê que ele tinha sumido Do porquê que eles não falaram mais sobre Assim, o game, cara, eu não sei o que aconteceu, tá? Mas o projeto é incrível Não teve pedido de remoção nem nada, certo? Os caras não estavam fazendo alguma coisa, assim, polêmica, né? Ou alguma coisa, assim, parecida que Talvez a indústria gamer pedisse uma remoção do projeto Não entendi, tá? Eu nunca ouvi falar desse estúdio, que é o Knife Entertainment Mas assim, velho Eles pareciam criar algo muito sério, tá, galera? Muito sério mesmo A gente vê uma gameplay sólida Uma coisa totalmente diferente de qualquer jogo Que a gente já viu A gente viu a gameplay do projeto ILL, né? Do ILL, ele é bom pra caramba Mas assim, eu sinto que Não só sinto, né? A lógica da situação é essa O ILL, ele não tem uma equipe formada, né? Tá indo no Alpha, no Alpha No Alpha do Alpha ainda Esse Reborn aqui, ele já tinha uma equipe formada Já tinha um estúdio formado A parada já tava em andamento Tava tudo show de bola Então assim Cara, é uma coisa que eu via que você ia entender Porque jogos de terror É muito, assim Na minha opinião Eu gosto muito de jogos de terror, galera Vocês sabem que a gente fez série de Visege A gente joga alguns jogos de terror aqui Muito da hora Mas assim, jogos de terror que realmente marcam demais, assim, tá ligado? A nossa vida igual ali, Silent Hill O Silent Hill 4, The Room também Que foi um jogaço O Alone in the Dark Que... cadê a franquia, mano? Eu fico pensando Cara, cadê? Entendeu? E projetos como esses aqui, velho Eu ia ficar em silêncio, tá ligado? Eu não ia falar nada Não ia compartilhar nada Mas assim, depois de pesquisar bastante durante a semana Pesquisar cada vez mais coisas relacionadas à gameplay Ao projeto A produção disso Eu pensei Caraca, eu tenho que compartilhar isso aqui com a galera, mano Esse jogo é muito, muito foda Enfim, a pergunta que não quer calar é Por que o jogo sumiu? Por que a gente não vê, assim Nada é mais falado sobre esse jogo, tá ligado? Por que nunca mais Reborn apareceu? Será que a gente pode ver alguma coisa relacionada ao jogo Em um futuro próximo, mano? Será que ele vai lançar ainda? Eu não sei Mas em 2018, 2019, ali A pandemia ainda, né Não existia Às vezes a gente fica pensando assim Pô, a pandemia às vezes atrasou esse jogo Infelizmente Ele Provavelmente não surgiu por causa disso Mas assim 2017, 2018 Até 2019, ali A gente ainda não tinha a pandemia, tá galera? A gente ainda não tinha 2020, 2021 Que foi, né Agravando cada vez mais E eu fico me perguntando Por que Reborn não lançou, tá? Um jogo de terror Jogado em primeira pessoa Com uma atmosfera Mano Impecável, tá? Eu joguei muito o Viseige É muito difícil um jogo de terror Me impressionar A não ser o Viseige Cês tão ligado? Mano, o negócio em 4K e 60 frames É absurdamente realista É uma atmosfera perturbadora Que a gente Sabe Sente a gameplay, tá ligado? Parece que a gente tá dentro da casa No caso do Viseige E esse jogo aqui Na gameplay que ele mostrou Ele conseguiu me passar isso Entendeu? O detalhe da mão ali Do personagem As armas A ambientação Os inimigos Mano Isso aqui é fenomenal Tá? Eu torço muito pra esse projeto Sei lá, né Reacender Ressurgir alguma coisa Sobre se eles vão trazer o game Ou não Mas assim Infelizmente Reborn Até o momento É um jogo Impressionante Que a gente nunca vai jogar Tá? Queria muito ver isso aqui E assim Eu fico muito triste, né Por projetos como esse Sumir do mapa, né Igual o Witchfire O Witchfire, mano É um jogo Nossa Muito louco Que é esse jogo Que vocês tão vendo na tela aí agora Que pra mim Era um projeto Promissor demais também Era um projeto Incrível Que a gente realmente Ali via que Tinha um potencial Gigantesco Mas que Sumiu também A gente não veio falar mais sobre Não veio nenhuma divulgação Não veio nenhuma notícia atualizada Enfim É triste, né, mano Então é isso, guys Se tem algum jogo Incrível aí Que você tava torcendo demais Pra ele ser lançado E ele sumiu da indústria Sumiu dos vídeos Sumiu da internet Deixa nos comentários aqui Pra gente falar mais sobre Esse aqui é Reborn É um jogo que eu tava muito ansioso Pra jogar, velho Muito ansioso mesmo Mas que infelizmente A gente não vai ver isso aqui Tão cedo Beleceira? Então é isso Se gostou do vídeo Likezão fortalecedor Que ajuda muito O crescimento do canal Certo? E se você puder também Já se inscreve E ativa o sininho Pra você ficar por dentro De todas as novidades Que eu posto aqui Belezeira? Tamo junto Vou deixar a gameplay rolar aí Pra vocês Sem facecam Pra vocês verem Que obra de arte fenomenal Falou 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 E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.